Para a vida Eu sei que não tenho o poder de parar o tempo Mas cada minuto que passa eu quero estar contigo E apreciar cada gesto doce teu E essa boca doce de mel que me leva ao céu Quero me despertar a cada manhã Ser contigo ao meu lado Prometo que nunca eu vou te falhar Meu bem, eu te juro Para a vida toda Eu vou te amar Para a vida toda Eu vou te cuidar E te fazer feliz Eu sei que não sou santo E também não sou perfeito Mas baby, se me aceitas Oh, te prometo ser um bom esposo Yeah, baby, tens com a caridade Que és tudo para mim Quero me despertar a cada manhã Ser contigo ao meu lado Prometo que nunca eu vou te falhar No, 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 no Meu bem, eu te juro Para a vida toda Eu vou te cuidar E te fazer feliz Para a vida toda Para a vida toda Eu vou te cuidar Eu vou te cuidar Eu vou te cuidar Eu vou te cuidar 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 Te cuidar